E aí, guruseta, aqui é o Danrique. Sejam todos bem-vindos ao quarto vídeo do tutorial do ARS. Se vocês não viram os outros vídeos, passa lá primeiro, depois vem pra cá. O link tá na descrição, vocês podem ver tudo aí direitinho, bonitinho. E hoje a gente vai conseguir abordar muitas coisas que faltaram ainda, mas que são extremamente importantes, mano. Extremamente. Então, bora pro conteúdo! Vamos agora para a parte do armazenamento. Vocês já aprenderam tudo o que precisava pra poder entender direito esse cara. Ele tem um alcance de 30 blocos de distância para poder linkar. Baús, inventários, como functional storage, bouts do crate e outras coisas assim, nesse atriozinho aqui. O número de inventários que ele consegue conectar está ligado ao número de bookworms, ou verme dos livros, que ele tem trabalhando com ele. No caso aqui tá com zero, tá vendo? Eu vou clicar aqui com o talismã. Eu já ensinei vocês a pegar esse talismã, né? Então, vamos lá. E agora eu tenho um verme de livro ali. Com isso eu posso começar a adicionar novos inventários aqui no meu leitorio. Pra isso, a gente vai ter que clicar aqui no inventário e depois clicar aqui. Então, já tem um inventário conectado, dois inventários conectados e assim vai. Se você quiser ver o que você já tem conectado ou não, clica aqui e ele vai te mostrar quais são os baús conectados com ele e tal, né? E aí, tudo que você colocar aqui dentro vai ir pra esses baús, por exemplo, assim. Ó, tá indo pra algum desses baús aqui. O bichinho, teoricamente, leva os itens pra lá, né? Mas é só fantasia. Isso não tá acontecendo de verdade. O bichinho, ele tá aqui de boa só simulando o esquema. Ele tá aqui só simulando que ele tá fazendo isso. O negócio é basicamente instantâneo, né? Ó, vai, volta, já tava lá, tá? Se eu botar algum inventário conectado com o leitorio que não esteja atrelado a ele, ele já vai ir pegando os itens. Aí, aqui sim, os bookworms pegam os itens mesmo e levam pra lá, tá? Nós temos os repositórios. Eles têm um nome. No caso, esse aqui eu botei o nome de comidas, né? Tanto que a gente consegue olhar aqui. Se eu linkar esse cara com o nosso leitorio, nós teremos uma nova abinha de comidas aqui, ó. Que aí, tudo que tiver nas comidas, que no caso era pra ser comida, eu vou conseguir filtrar aqui. Aqui tem todos, né? E aqui tem só o que tá naquele lugar ali. Uma coisa que funciona muito bem com isso aqui é aqueles filtros que eu mostrei aqui. Todos esses filtros, se você colocar aqui, é como se os bookworms que gerenciam essa parte respeitassem. Então, só pra exemplo, eu tô aqui com a moldura, vou tacar aqui. E aqui eu tenho o permitir, aqueles três itens dos mobs ali, o chifre, a asa e o espinho. Então, eu vou tacar aqui. E agora eu vou colocar aqui chifre, a asa e o espinho tá faltando. Mas esses caras vieram pra cá. Então, você consegue fazer com que itens específicos entrem em lugares específicos. Isso podia ser num baú, tá? Esse baú poderia não estar aqui nesse montuado, mas sim em um lugarzinho um pouco mais afastado. E aí as madeiras todas vão pra lá e alimentam, sei lá, uma farm aqui de vulcânica ali pra ficar gerando source. Aí quem vai levar os itens vai ser o bookworm, automaticamente já com o teu sistema inteligente. E aí a farm que gera madeira, entra madeira por aqui. Afinal, a madeira ou qualquer item que entrar por aqui vai ser colocado lá nos barris e nas coisas que estão interligadas no sistema. Estão entendendo? Aqui é o input, você coloca os itens e ele distribui conforme você põe as ordens de distribuir. É muito bom, cara. Mas vamos supor que a sua farm de madeira está farmando muita madeira e você quer parar ela. Como que a gente faria isso? Pega a madeira em questão e coloca aqui, ó, nessa caixa de exibição. E aqui você interage com a quantidade que você quer, né? Segundo botão você aumenta, no shift você aumenta de 10 em 10. Só quando você baixa a quantidade, né, de 10 em 10 também no shift. Vamos supor que eu queira ter 64 madeiras. Então eu vou colocar aqui, 64. Quando eu tiver isso no meu inventário, no meu leitorio, ele vai emitir redstone. Aí clica aqui, vai clicar aqui e aí ele já está ali com as coordenadas, né, do que ele está sendo detectado. Então quando tiver 64 a mais ele emite o sinal. Vamos colocar aqui um pouco mais, então. Dentro do sistema. Entrou aqui os 128 blocos, está emitindo o sinal de redstone, o que faz desligar a sua farm lá de madeira, né? Você pode inverter também o sinal segurando no shift e clicando. Daí ele fica como maior ou menor do que o pack, né? Isso aqui define aí. E essa paradinha aqui também aceita os scrolls. Aqueles scrolls ali. Então se eu colocar uma lista de itens aqui, colocar aqui, a soma desses itens tem que dar acima de 64 para ele emitir o sinal de redstone. Se assim você quiser. Detalhe importante desse cara aqui. A gente consegue vincular outros leitorios para espelhar o que ele está vendo. Estou conseguindo ver esses itens aqui agora, né? Coloquei um leitorio aqui agora e eu vou vincular então. Vou clicar aqui e vou clicar lá. Pronto. Agora ele está vinculado lá. Tudo que eu vejo aqui, eu vejo aqui também. E se assim eu quiser, eu posso colocar 30 blocos de distância em um outro atril e vincular com aquele ali, que aí eu vou conseguir ver aqui, tudo que aquele principal lá tem. Interessante demais, né? Já deu para entender aí que esse esquema aqui é muito massa, mano. E agora eu vou mostrar alguns itens para te deixar mais poderoso ainda, porque eu não falei dos trinkets e bálbos que temos aqui. Amuleto de aumento de mana. Aumenta a sua capacidade de magia. Amuleto de regeneração de mana. Regenera mais rápido a sua capacidade mágica. Nós temos dois anéis aqui. Eles fazem a mesma coisa, que é gastar menos magia cada vez que você usa magiazinha pelo livrinho aqui. O de desconto menor, que daí é pior, e o de maior, que é, claro, melhor. O arco do encantador. Cara, esse arco é muito poderoso se você souber usar ele direito. E eu vou te ensinar como é que faz. Seguinte, primeiro vamos começar com as magias. Eu tenho um projétil aqui de dano. Eu posso amplificar ele duas vezes. Mas que isso não é permitido para essa magia de dano. Então, vou criar aqui rapidinho. Vou atacar isso para vocês verem. Nove de dano, tá? Um raiozinho que dá nove de dano. Aí, eu poderia também colocar mais dano de novo e amplificar mais duas vezes? Olha, em teoria sim, mas não vai dar certo, tá? Vai dar os mesmos nove de dano. Então, o que a gente pode fazer para burlar isso é botar um delay, um atraso. Aí, depois, botar o dano de novo. Aí, amplificar mais duas vezes. Aí, depois, um atraso. Aí, depois, o dano. E aí, não tem mais espaço, tá? Então, vai ficar assim, ó. Pum! Nove de dano. Nove de dano. Cinco de dano. Certo. Não deu para melhorar ainda mais porque não tem espaços aqui, né, galera? Mas no arco tem. Porque quando a gente coloca o arquinho aqui na mesinha, ele não vai aceitar essa magia de projétil. Porque é óbvio que é um projétil ser um arco. Então, a gente pode vir aqui, tirar o projétil, criar. Deixa eu só fechar e abrir para ele andar aqui. E eu posso amplificar mais uma vez. É claro, é um exemplo bobo, né? Tem muitas magias melhores para se fazer, mas você consegue. Enquanto aqui você não vai conseguir disparar, aqui você vai conseguir encantar. Botei o feitiço já no arco, então o arco está com esse feitiço. E toda vez que eu disparar uma flecha, ele vai disparar esse feitiço junto. Se liga só. Notaram que no final ali ele deu sete de dano? Sim. E no início ele não deu alguns danos a mais ali? Por quê? Porque é da flecha, cara. E o arco também pode ser encantado, com power. Então você vai conseguir tirar muito mais dano. E um disparo apenas. Como se isso não bastasse, a gente tem as flechas mágicas. A gente tem essa aqui que é de amplificar. Essa aqui é a melhor, na real. Ela é como se tivesse dois amplificados no teu disparo. Então eu quero ver aqui. Vamos lá. Nove, onze, nove, onze. Porque a última magia foi amplificada duas vezes. E lembrando, cara, se é para dar dano mesmo, você pode colocar efeito de Wither, botar o cara com maldição, botar com veneno, botar o cara pegando fogo. Dá para tocar o cara lá para cima. Por exemplo, nessa magia. Toca ele para cima, depois toca para baixo, e ele morre com queda. Porque ele acelerou muito mais para baixo. Eu toquei ele para baixo. Cara, tem muitas combinações massa. Temos a flecha de dividir. Ela dá mais projéteis. Se liga. Ó, três projéteis. Todos eles aplicando os efeitos. Poderiam ser explosões em áreas. Várias explosões simultâneas. Cara, é absurdo. Aqui a gente tem o do perfurar, que basicamente faz com que a magia atravesse o alvo e pegue mais alvos lá atrás. Maneiro demais, cara. Nós temos a besta mágica, que ao carregar ela, você gasta sua mana. Aí depois você pode ficar com ela carregada, fazendo outras coisas, e ir e disparar. Disparou, não gastou mana nenhuma. Você pode continuar lutando com a mana intacta, sem gastar, e quando você estiver na calmaria, você recarrega a sua besta, porque você vai ter mana sobrando, né? Ó. Maneiro, né? Temos um cinto aqui, que aplica efeitos de poções randomicamente, conforme você vai usando. O cinto de presentes instáveis. Cinto de levitação. Quando você pular e apertar shift, você vai conseguir levitar. Só soltar o shift, você vai cair. Assim você consegue escalar fácil os lugares. Coroa do alquimista. Te permite tomar poção aqui, ó. Escolhendo. Apertando G, aparece aqui as poções que você tem no inventário. Seleciona, ele vai tomar automaticamente. Bem mais rápido do que o normal. Anel do Pulo. Você pode ir pulando no ar. Várias vezes. Cada vez gastando um pouco mais de mana. O escudo do encantador. Ele regenera automaticamente, gastando mana. E ele também te dá um buff, quando você defende com ele. Então, se liga só. Buffzinho ali, ó. De regeneração. Ele tá se desgastando. Vou me afastar. E aos poucos, ele vai se curando. A durabilidade dele, né? A espada do encantador é muito parecida com o arco. Só que em vez de ser projétil, é uma magia de toque. E ele ainda aplica, de graça, um amplificar na magia que você colocar. Então, você pode colocar a espada aqui, criar um feitiço de dano, ou que deixe envenenado, ou iterado, ou toca o cara pra cima, não sei. Ele vai amplificar de graça ainda, cara. Vamos fazer um exemplo. Toma! Já era. A varinha segue a mesma ideia, só que, ele em vez de ser um projétil, igual o arco, ele ainda tem o acelerar. Ou seja, o projétil que ela dispara, é mais rápido do que o normal. E ela também permite você espamar o ataque, né? Não é que nem o arco, que tem que ficar carregando. Só que ela não tem encantamento de power, por exemplo, né? Outro nessa mesma mecânica, é o espelho do encantador, que ele aplica magias em você mesmo. E normalmente são buffs. E ele tem uma duração aumentada. Jarro de luz! Você usa, e aí uma luzinha vai ficar te seguindo aí, iluminando o seu caminho. Uma alternativa aí ao Dynamic Light, se você não tiver. A gente tem o frasco do vazio. A gente pode adicionar itens, que quando eu pegar, ou seja, eu coletar aí do chão, ele vai sumir, vai pro void. Porém, eu ganho um pouco de mana, ao gastar esse item. Pra gente adicionar os itens, que eles serão excluídos, a gente pode colocar aqui na mesinha, e ir clicando, adicionando, por exemplo aqui ó, adicionei agora a cenoura dourada. Ou então, eu posso deixar isso aqui na mão principal, colocar o item que eu quero botar no lixo, na mão secundária, e clicar. Ele também vai adicionar. Você pode também ligar e desligar esse efeito no Shift. Aí você pode ter ativo sim, ativo não. Foco da evocação. Você pode invocar criaturas mais poderosas. Invocarei lobos aqui, ele já vem bufado com força, velocidade. Estão atacando meu alvo lá, que eu tinha batido antes, né? Olha o dano que eles estão dando, cara. Absurdo. E além disso, se eu usar uma magia em mim, vai pegar neles também. Então eu vou me curar aqui, se liga só. Usei uma cura em mim, e ele tá curando neles também. Essa cura, cura instantaneamente, depois de um tempo ela cura novamente, ó. Sendo aplicado nas minhas invocações todas. Eu posso bufar elas, posso deixá-las invisíveis também. Com mais força, com regeneração, enfim, um monte de coisa. Temos os frascos de poções. Eles conseguem carregar oito cargas, pra você tomar em um item só, né? Sem ficar lotando no inventário. Você vem aqui no jarro, pode pegar, ele vai coletar. Tem o frasco de extensão, que aumenta 50% a duração das poções. E tem o de amplificação, que aumenta um nível nos efeitos da poção, só que reduz em metade o tempo de duração. O Giz Rúnico cria uma runa, onde irá usar uma magia de toque, pra quem andar em cima dela. Pode ser um buff, ou pode ser alguma coisa que destrua a pessoa. Se a runa sobreviver ao feitiço, ela pode ser reabastecida com a energia lá do Source, né? Da mana. Daqueles jarrinhos lá, que a gente gera com os geradores. Então, então você tem que colocar num pergaminho aqui a magia, colocar aqui, ela vai respeitar a cor da sua magia. No meu caso, eu botei a arco-íris, né? E assim que alguém andar em cima, pum! Acontece o efeito. E agora eu vou mostrar o encantamento mais roubado que tem aqui no Ars, que permite você usar uma magia automaticamente quando algo acontece. Por exemplo, se você usar um balde, pode ser que ele te dê um pulo mais alto. Quando você usar uma tesoura, pode ser que ele te dê levitação. Quando você usar uma armadura e receber um ataque, pode ser que você se cure. Qualquer magia você consegue colocar em qualquer item, basicamente, que você usa. Nesse nosso caso, a gente vai usar um peitoralzinho de diamante normal, tá? E eu coloquei cura. Ou seja, quando me atacarem, tem uma chance de eu me curar automaticamente. Pra fazer isso, a gente vai colocar, então, o parchment aqui. Vai colocar aqui, os itens que estão escritos aqui no livro, que é pra fazer o encantamento de reativo. E vamos colocar o item que a gente quer que encante aqui no meio. Pronto, o encantamento está feito. A gente tem vários níveis de reativo aqui, e quanto maior o nível, maior a chance de ativar esse encantamento aí. Então, se você quiser que ative toda hora, upa ele até o nível máximo, né? Então tá, vou vestir aqui a armadura e vou colocar uma traça pra me atacar, que já vai ser o suficiente pra... Ó, opa, tinha me curado, hein? Vira minha mana descer, né? Ó, me curei de novo, ó a minha vida, de novo. Ó, de novo, que isso, velho? Ó, tô com menos vida, ela tá me atacando, me curei. Ó, tá me atacando de novo. Me curei de novo. Claro que eu botei uma cura muito baixa, né? Mas vocês estão vendo que tá aumentando o HP, né? Eu poderia ter feito essa cura muito mais poderosa. Ela ia gastar mais mana, é claro, né? Mas, dependendo, se eu tivesse usando as armaduras do Ars ali, eu acho que eu poderia colocar. Se eu soubesse todos os glifos, eu poderia colocar. Se eu tivesse com os artefatos que eu mostrei, pra vocês, eu estaria muito mais poderoso, né? Os anéis de desconto e tudo mais. Cara, tem muita evolução no Ars. Muito maneiro, galera. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial do Ars aqui. Eu completei tudo o que tinha e vocês aprenderam. E agora vocês são magos muito mais poderosos. Opa, pera, deixa eu sair daqui. Ah, enganei. Não. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram desse tutorial, por favor, deixa o like, se inscreve aí no canal. E bora acompanhar os outros tutoriais. Tem uma playlist completinha aí na descrição. Beleza? É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí